Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 9 de junho Levando para vocês os seguintes destaques Deputado quer lei para restringir o plantio de soja no Pantanal Plano Safra 2022-2023 será robusto, diz ministro da Agricultura Abrace Pantanal lançado ontem para monitorar 2.500.000 hectares contra o fogo Número de empregos cresceu 53% com construção de fábrica de celulose em ribas do Rio Pardo E suínocultores do oeste do Paraná sofrem com quebra de contrato de empresas Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolhita sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina e Matriz em Itaporã Fone 34515400, sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O plantio da segunda safra de milho encerrou Nem sempre a assistência chega na mesma velocidade que queremos Ou então as peças que quebraram demoram algum tempo para chegar Nos tempos de hoje, a plantadeira não pode parar Nós da Geração Agro capacitamos a sua equipe de manutenção Chega de imprevistos, entre em contato pelo nosso site Geraçãoagro.com.br e converse com a gente pelo WhatsApp que nós iremos te explicar 19 9 7131 3415 Geração Agro, pés na terra, tecnologia nas mãos e mais resultado no campo O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Previsão de dias chuvosos nesta quinta-feira em Dourados, região Com previsão de cair 30 milímetros d'água A temperatura máxima prevista de 23 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com os seguintes preços O frigorífico Brasil Global da Guia Lopes da Laguna Pagou R$ 280,00 à vista pela rouba do boi gordo E R$ 260,00 pela vaca gorda Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 76,00 E a de soja a R$ 182,00 Informou a GD Corretora Parceria que rende bons frutos A Wilton Pneus caminha junto ao produtor Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade As melhores soluções para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você Precisou de um pneu? Ligue 67-3421-7700 Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires 283, Dourados MS O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado As cotações da mandioca seguem firmes Sustentadas pela menor oferta Segundo colaboradores do CPEA, a disponibilidade das lavouras de segundo ciclo Sobretudo das cultivadas na segunda metade de 2020 Tem diminuído a cada semana Além disso, mandiocultores sinalizam a intenção de adiar a comercialização das lavouras mais novas Até que a produtividade agrícola e o rendimento industrial aumente As chuvas registradas na maior parte das regiões produtoras Também limitaram a oferta da mandioca na última semana Visto que atrapalharam o avanço da colheita Assim, estimativas do CPEA apontam redução de 30% no volume De esmagamento das fecularias entre 30 de maio e 3 de junho No mesmo período, o preço médio a prazo da tonelada de mandioca posta na pecularia Subiu levemente frente à média da semana anterior Para R$ 832,72 Durante a sessão de terça-feira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O deputado estadual Paulo Duarte Denunciou plantações irregulares de soja na região do Pantanal Ele apresentou imagens de satélite de duas propriedades São 288 hectares de área de uma propriedade em Aquidauana E 317 hectares em Coxim Não estamos aqui para falar contra produtores rurais Precisamos discutir uma legislação sobre isso Disse o deputado Paulo Duarte afirmou que ainda já ter apresentado A situação ao presidente da FamaSul Federação de Agricultura e Pecuária Marcelo Bertoni A FamaSul teve a sensibilidade de ouvir E vou levar isso para debater com a classe Com a promotoria de meio ambiente do Ministério Público e com o governo Comentou Paulo Duarte O deputado ainda citou que existe recomendação Para evitar a cultura do grão na região pantaneira Mas defendeu uma lei que proíba essa prática Que está em discussão no vizinho Mato Grosso É uma cultura importante para o nosso estado Somos um dos poucos que estamos expandindo nossa área plantada A proposta aqui é que tenhamos uma legislação regulando isso no Pantanal Comentou o deputado Foi lançado ontem o Abrace Pantanal Uma força-tarefa que vai monitorar 2 milhões e 500 mil hectares do bioma Contra incêndios florestais Unindo câmeras de monitoramento, inteligência artificial e brigadas Por meio da detecção precoce do fogo Essa é a primeira fase do projeto A iniciativa é uma parceria articulada entre a empresa de tecnologia paulista Um grau e meio A Brigada Aliança O Instituto Homem Pantaneiro E o Polo Socioambiental Sesc Pantanal Com patrocínio do conglomerado JBS Para a compra do equipamento O lançamento foi na tarde de ontem na sede do Instituto Homem Pantaneiro Na ladeira José Bonifácio, no centro de Corumbá E também foram feitas ações educativas de prevenção a incêndios Junto das comunidades do entorno Segundo o presidente do Instituto, Ângelo Rabelo Diante das particularidades da região Que conta com áreas de serra Que chegam a mais de 3 mil metros de altura O desafio é grande Não só para o combate Mas também no monitoramento das ações preventivas E na instalação das câmeras Principalmente na Serra do Amolar Na Serra do Amolar Já tínhamos a Brigada Alto Pantanal Atuando desde 2020 Ela foi criada em meio aos incêndios Que atingiram aquela região Com essa iniciativa Vamos ter mais clareza Na identificação dos focos de fogo O que permitirá uma resposta ainda mais rápida Dos nossos brigadistas Com informações mais precisas O trabalho da Brigada Alto Pantanal Será ainda mais eficiente E conseguimos atingir nosso objetivo Preservar a fauna e a flora pantaneira Comentou o Rabelo A promessa de abrigar Uma das maiores fábricas de celulose do mundo Já impacta a economia de ribas do Rio Pardo A cidade, a 102 quilômetros de Campo Grande Registrou aumento de 53% No número de empregos formais em dois anos Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados O CAGED Em abril de 2020 O número de pessoas com carteira assinada naquela cidade Era de 4.978 E passou para 7.618 Em abril deste ano O crescimento Entre 2020 e 2021 Foi de apenas 6,7% No número de postos formais de trabalho Já em 2021 Para 2022 O aumento foi de 43% Quando O estoque de emprego passou De 5.316 Trabalhadores contratados com carteira assinada Para 7.618 O principal motivo Para o aumento expressivo Das contratações no município É a construção do projeto Cerrado da Suzano A fábrica de celulose Está em fase de construção E tem investimentos projetados De 19 bilhões E 300 milhões de reais Até o seu funcionamento Rio Pardo Escolhida como sede da mega indústria Tem apenas 25.310 habitantes Segundo o IBGE Depois de concluída a obra A nova fábrica empregará cerca de 3 mil pessoas Entre trabalhadores próprios e terceiros O complexo deverá entrar em operação No segundo semestre de 2024 O plano safra 2022-2023 Deverá ser robusto Contribuindo com recursos Para toda a agricultura do país Disse na terça-feira O ministro da agricultura Marcos Montes Durante o evento On Agro 2022 Realizado pela Singenta Em Campinas, São Paulo O governo está empenhado Em fazer um plano safra robusto O presidente Bolsonaro Tem dado essa orientação Nós precisamos alimentar o Brasil Claro Mas precisamos também alimentar o mundo É isso que estamos criando e construindo Um plano safra Que nós estamos chamando de mundial Acredito que nos próximos dias A gente tenha boas notícias Disse o ministro E durante reunião Almoço da Frente Parlamentar Da Agropecuária De terça-feira Os parlamentares Da bancada ruralista Debateram a respeito Da liberação de recursos Do plano safra 2021-2022 E ouviram do secretário De Política Agrícola Do Ministério da Agricultura Guilherme Bastos Que ainda esta semana Haverá liberação dos recursos Referente ao plano atual Já em relação ao programa 2022-2023 O secretário afirmou Que as negociações Ainda prosseguem Não bastasse a crise Na agricultura independente Em relação ao preço de venda Dos animais Frente aos altos custos De produção Que tem deixando Produtores endividados No oeste do Paraná Empresas estão rompendo O contrato com suínocultores Sem aviso prévio A informação é de Geni Bambei Presidente da Açuí no Oeste De acordo com ela Apenas no município de Toledo No oeste paranaense Semanalmente Cerca de 8 a 10 mil leitões Acabam ficando nas granjas Quando deveriam ir Para setores de terminação O sindicato do Paraná Que representa algumas Agroindústrias do setor Não se pronunciou A respeito disso Segundo a Geni As empresas Que rompem o contrato Pagam a multa recisória Ao invés de pagar Pelos leitões Entretanto O valor pago Pela quebra do contrato Segundo ela Não cobre os custos De produção Com esses animais Ficando na granja Se alimentando De ração Composta por Milho e farelo De sódio Que estão Com os preços Altos O Rio Grande do Sul Deverá acolher A maior safra De inverno Em 2022 Com uma perspectiva De produção Total De 5 milhões De toneladas De grãos Aumento De 11,9% Em relação Ao ano anterior Sendo 3 milhões De 900 mil Toneladas De trigo 870 mil Toneladas De aveia branca 108 mil Toneladas De cevada E 91 mil Toneladas De canola Os fertilizantes Que tem sido importados Ainda em grande parte Da Rússia Devem garantir O plantio De grãos Do Brasil Na safra 2022 2023 E se inicia Em setembro Apesar Das incertezas Mundiais Relativas A guerra Na Ucrânia Disse na terça-feira O ministro Da agricultura Marcos Montes Segundo ele A continuidade Das entregas De lotes De fertilizantes Da Rússia Grande fornecedor Brasileiro É fruto De um forte Trabalho Do governo Junto Aos russos Vai construir Ou reformar A nível Materiais De construção Tem tudo O que você precisa Do básico Ao acabamento Sempre com o melhor preço E qualidade Seja no sítio Chácara Ou fazenda A nível Entrega para você Em Douraz E toda a região Então você amigo Da cidade Do campo Que precisa construir Ou reformar A nível Está pronta Para te atender Nível Materiais Para construção Degrau A degrau Com você Rua Potrerito 2115 Jockey Club Fone 3424 4008 O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Uso de animais Em competições Provoca divergências Em audiência Na Câmara A utilização De animais domésticos Em competições esportivas No Brasil Gerou divergências Em audiência pública Sobre o tema Na comissão de esporte Da Câmara dos Deputados Enquanto representantes De entidades protetoras De animais Alegam risco De maus tratos Defensores Do uso De animais Em eventos Dizem ser possível Adotar cuidados Para minimizar Danos físicos E psicológicos Aos bichos Presidente do Instituto SOS Pets Amaury dos Santos Condenou Por exemplo O uso de cães E galos Em rinhas de briga Nesses dez anos Eu já consegui fazer Aproximadamente Mil e quinhentos Resgates de animais Que viviam Em situação de tortura Animais que participavam Entre aspas De competições esportivas Que é As rinhas de galo As rinhas de cães Já houve casos Também De situações De vaquejada Mesmo Onde participantes Feriam Mutilavam Esses animais Para Santos Mesmo com as recentes alterações A legislação brasileira Ainda não é capaz De intimidar Quem pratica Maus tratos Contra animais Representando O Conselho Federal De Medicina Veterinária Rodrigo Montezuma Destacou Que a lei De crimes ambientais Já prevê Detenção De três meses A um ano E multa Para quem pratica Maus tratos Fere Ou mutila animais Podendo chegar A três anos Em caso de morte Em 2020 Uma alteração Na lei Passou a punir Com mais rigor Maus tratos Contra cães E gatos A pena Passou a ser De reclusão De dois A cinco anos E multa E proibição De o agressor Ter a guarda De animais Para o representante Do Conselho Federal De Medicina Veterinária O foco apenas Em proibição E punição Estimula O surgimento De atividades ilícitas Montezuma É dos que considera Viável Utilizar animais Em eventos esportivos Ou culturais Desde que haja Regulamentação prévia Da atividade Assistência técnica Prestada por um profissional Capacitado E fiscalização Pelos órgãos competentes Na realidade Esse tripé Regulamentação Assistência técnica E fiscalização Ela é extremamente Necessária Pois a proibição Simplesmente De atividades esportivas Ou qualquer atividade Com os animais Acaba por gerar Mercados paralelos Eventualmente Extremamente rentáveis E obviamente Ilegais Em que eventualmente Acontecem no Brasil De se descobrir Uma rinha Aqui outra Cular O deputado Delegado Pablo Do União Do Amazonas Que propôs E presidiu A audiência pública Concordou com a ideia De uma legislação Não apenas Focada em punição A gente muitas vezes Pensa em fazer Uma política De combate Aos maus tratos Mas esquece Que essa política Tem que estar Acompanhada De uma assistência De um passo A seguir Do que fazer Com esses animais Que são prejudicados Com animais Que muitas vezes São deixados Pelos seus donos Seja porque eles Deixaram de ser produtivos Como animais Esportivos Ou animais Até mesmo De uso para trabalho Ou animais domésticos É uma forma Clássica De maus tratos A ativista Dos direitos Dos animais Cris Dandara Do Bolha Animal Utilizou o debate Para criticar O governo do Amazonas Por ter apoiado Recentemente A realização De um circuito De vaquejadas Iniciado em abril Dente de lei E de areia Com mais qualidade Que eles falam Qualidade de areia Luva padrão E a cauda artificial Independente disso Há sim Uma lesão O animal Ele sofre O animal sente dor Ele sofre Agressões Tanto físicas Como psicológicas O deputado Capitão Augusto Do PL de São Paulo Autor da proposta Que transformou Rodeios Vaquejadas E outras manifestações Do gênero Em patrimônio cultural Imaterial do Brasil Disse que já conseguiu Demonstrar de forma técnica Que não existem Maus tratos Nesses eventos Em 2017 O Congresso Nacional Alterou a Constituição Para estabelecer Que não são consideradas Cruéis As práticas desportivas Que utilizem animais Desde que sejam Manifestações culturais Da Rádio Câmara De Brasília Murilo Souza Tudo que se planta Dá nessa terra Pértil Regar da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia, Dourados! Bom dia, região! Bom dia, tchau!